Ok, eu vou-vos dar 3 passos de coisas que vocês podem fazer para terem a certeza que não se esquecem de fazer aquilo que tem que ser feito. Primeiro passo, primeiro passo quando tu estás a querer uma produtividade máxima tens que quebrar o padrão do que estás a fazer e pode ser simplesmente saís do sítio, ires para outro lugar, dás um passeio, andares de skate, o que for, mas quebrar completamente esse padrão é fundamental, isto por ocaso quando tu tens realmente muita coisa para fazer e estás, não sabes o que queres fazer, estás a sentir sem respiração, ok? A segunda coisa é fazer o download completo do teu cérebro, ou seja, quando é o download do teu cérebro eu digo que é, pegas num papel, pegas numa caneta, pode ser com o computador, mas eu aconselho que seja com a caneta, a caneta tem um efeito mais, mais forte do que bater ali nos dedos. Caneta, papel e começar a fazer o download de tudo o que está no cérebro, tudo, quando digo tudo é tudo, é as compras que eu tenho que fazer amanhã, é o jantar que hoje vou ter, seja o que for, é descarregar, é fazer o download do cérebro para o papel, de forma que vocês fiquem com o cérebro completamente, completamente vazio, ok? Depois, a terceira coisa que vocês vão fazer, agrupar, agrupar as vossas tarefas porque quando às vezes vocês veem a lista de coisas que vocês têm que fazer começa, de repente vocês começam a ver tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa e ainda começa a ficar pior, vocês começaram bem porque quebraram o padrão, descarregaram o cérebro e depois de repente vem tudo e o vosso cérebro começa novamente a funcionar e vocês entram numa espiral negativa, ok? Não queremos isso e por isso o que é que vocês vão fazer, vão olhar para as tarefas e vão agrupá-las por grandes temas, porque certamente há um conjunto de tarefas que pertence a uma determinada atividade maior e portanto vocês vão colocar essa atividade maior e vão fazer círculos, seja o que for, achem o vosso método mas agrupem as tarefas, ok? E um papel ao lado põe só a atividade grande, de repente, sei lá, 70, 80, 100 tarefas que vocês têm são 3 tarefas, são 3 atividades grandes que estão subdivididas naquelas tarefas todas. É muito importante isso. E por outro lado é importante que vocês tenham sempre, sempre, sempre o vosso resultado daquilo que vocês querem daquela grande atividade, porque às vezes as pessoas têm tantas tarefas mas esquecem-se qual é que é o objectivo final, porque às vezes quando pensam no objectivo final de repente é pá, isso se calhar não faz sentido, é importante que vocês saibam exatamente qual é o objectivo final, até porque isso dá-vos fuel, dá-vos gás para vocês fazerem mais e melhor. Um outro passo é principalmente quando vocês ainda estão, ok, estão neste processo, a coisa está a começar a afinar mas ainda não, o vosso cérebro ainda não está, ainda não está lá. Olhem para trás, olhem pelo retrovisor, olhem pelo retrovisor, vejam onde é que vocês já estavam sei lá há 5 anos atrás ou a semana passada ou o mês passado, ok, olhem para trás e vejam o que é que vocês já fizeram, ok. Muitas das vezes quando nós de repente olhamos para trás temos já coisas que, porque nós vamos do ponto A ao ponto B e muitas vezes estamos a olhar para o ponto B e para o ponto B e pá, nunca mais lá chego, nunca mais lá chego, mas se olharmos para trás já percorremos uma boa distância, ok, e por isso é importante termos noção daquilo que já percorremos e isso aumenta também o nosso ego e uma coisa que nós devemos proteger bastante é a nossa autoconfiança, isso é fundamental, fundamental. Agora, ao longo do dia as coisas vão aparecendo, vão aparecendo e para isso é fundamental que tenhas um processo de registro imediato, imediato, ou seja, se vocês têm um smartphone, um Android, um iPhone, então aí é mesmo o ideal. Aparece-vos qual a coisa, aparece-vos um mail com uma informação que vocês têm que se lembrar, coloquem lá logo no vosso calendário, ok, aliás, os lembretes, eu costumo dizer que há dois níveis de lembretes, há os lembretes do calendário, ok, e há os lembretes que realmente vocês querem se lembrar, então ponham como alarme, como alarme, como se fosse acordar, ponham lá como alarme e muitos dos smartphones já dá para colocar lá a etiqueta, ou seja, dá para colocar o nome do alarme e vocês colocam o nome do alarme, aquilo tem que se lembrar, ok, e assim, e assim, aquilo que vocês podem fazer é, sempre que chega algo que vocês precisam mesmo se lembrar, meu conselho, coloquem sempre no alarme, peço desculpa, no calendário e se for algo muito, muito urgente, no alarme. Mas eu tenho mais uma terceira coisa que faço sempre, por vezes eu ainda não sei em que dia é que vou fazer no calendário, ok, e por isso eu faço isto em 3 fases, primeira fase, eu utilizo um software chamado Asana, ok, Asana, em que tem uma aplicação para o iPhone e para os smartphones, ok, e a primeira coisa que eu faço é colocar no Asana, coloco logo no Asana a tarefa que eu tenho para fazer e depois, então sem programa e se já tenho dia para fazer, coloco no calendário, no meu calendário e se realmente for algo muito urgente, é que eu não quero falhar de maneira alguma, então meto com o meu alarme, ok. Faço estas 3 fases de forma a que realmente garante que não vai falhar e assim vamos ter um processo mais produtivo, mais eficaz e sobretudo que nos dê paz e descanso e não sejamos surpreendidos por coisas que devíamos ter feito e não fizemos. Dê um like, dê um like e clica no sinozinho de forma a que possas receber a notificação e depois partilha, partilha este vídeo de forma a que nós possamos chegar a mais pessoas, ok. Por isso, última coisa, deixem aqui um comentário que os comentários também são o meu world para fazer cada vez mais estes vídeos, ok. Por isso espero que tenham um grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo comente aqui. Até à próxima. Tchau! Tchau!